É que o geni parcou. Nossa, a pluma tá jogando muito bem. Eu fiz um erro muito grande. Ela vai ver esse vídeo. Ela vai ver esse vídeo, sim. Ela já tá ali. Eu quero tá acabando. Não, eu acabo de fazer um vídeo. Eu vi o meu super, alguma coisa. Eu bugo. Quando tu bugar, tipo o áudio, o som. Entendeu? Não, eu aquele vídeo não prestou, não. Eu perdi o vídeo não prestou, não. Então, esse aqui vai ser o de hoje. Depois a gente vai gravar o parecido, que era sobreviver. E ele não é pra esperar a nós? Não é parkour junto? Não, ela decidiu quem chegar lá primeiro ganha. Vamos passar dela junto, pelo amor de Deus. Não, Mariana, ela é ruim de parkour? O quê? Ela é ruim de parkour? Não, ela é porra. Como é que você me faz um negócio desse agora? Eu passei nela! Passei! Eu morri! Minha senhora, cara! Eu tô passando nela! Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar! Não ganha, não ganha, não ganha, não ganha! Falou, não ganha, não ganha, não ganha! Falou, falou! Eu tenho grandes amigos, gente. Não! Eu morri! Eu também! Eu morri! Olha como morreu! Não morreu, eu fui cacuda, velho. Me espera, Jair. Ah, não, espera não. Passa, Rony, passa o dela, vai. Ela tá na minha cola, ela tá na minha escola. Vai dar uma corrida, então... Ela tá na minha cola. Ah, não! Ela passou, ela passou. Ela ganhou junto! Eu acho que ela caiu junto. Eu tô ganhando, eu tô ganhando. Tá ganhando, tá ganhando o quê? Que eu não cuide aí, eu nem... Cala a boca, velho! Ela passou. Tu tá aí, já? Como é que tu tá aí? Tô arrumadilha, velho. Cuidado. Deixa eu tirar uma foto. Passei! Olha pra mim! Beliana, ela tá na frente! Eu vou tirar uma foto! Ela tá na frente, eu não posso deixar! Eu vou tirar uma foto! Eu passei! Tenta morrer! O que? O verde mata, não? Ah, o verde mata, né? Renasce, renasce! Rápido, renasce! Rato! Não, fudão! Aquela é muito difícil. Aquela é muito difícil. Esse verde é muito difícil. O quê? Você vai entender, porque... Ah, não, é só as verdinhas, as peças verdinhas que não morrem, né? Ah, eu tava fazendo burro. Ah, no meio, não. Só pode do meio. Só não pode do meio. Vocês tão pulando. Não! O cara tá muito borra! Ela deve ter treinado esporte. Ela já jogou? Não. Então, não. Essa é aquela desculpa com o jogo que ela gosta. É bagunça. Manda, ela vai. Ah, isso não... Isso não é da certo. Não vai ver, não, mano. Aí, tipo, calma, né? Eu tô gravando. E ela... Fum! Eu odeio caindo esses outros. Tô quase lá. Tô parecendo uma boca. E não vai elogiar nada que já é. Você já é uma boca. Falou, e anda. Aí, anda, cara. Eu consigo passar dela. Eu passei dela. Eu consigo passar dela. E agora, eu vou ficar tão triste. Eu tô na frente. Vai! 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 Cuidado aqui. Cuidado aqui. Cuidado aqui. A arrumadilha é muito foda. Cara, tem uma... Vai! Vai, cara! Bata o fone, 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 começa a correr, bata o fone. O fone tá caindo. Eu tô na frente, véi. Ficou muito mal. E o Romano da Norte sabe, espera, é o inferno. Aparece o negócio que eu mexia pra Robux, agora! Morre, 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 morre. Sabe por quê? O botão de pular tá nesse comercial, então você bate... Minha cabeça explodiu! O velho não espera, véi. O cara sabe que eu tô aqui na cola. Eu passei cola tudo nela. Que porra é essa? Eu quero assombrar dois inscritos à noite. Vai! Corre, corre, corre! Corre, corre! Bata o maluco! Eu vou ficar só em último lugar para não jogar isso junto. Para, pá. Ai, Ana, você não sabe do Tuque, né? Você não sabe do Tuque. Ela não sabe escolher. É o rosa. O rosa morri! Ah, não, Yanda, você descobriu. Eu vou ficar parada que ela vai tentar me esperar. Ela vai tentar me esperar. Eu tô topada. Eu tô topada aqui, ela tá esperando, ela tá voltando. Eu sempre caio nessas minhas. Yanda, não, não, Yanda! Yanda, não, não, não! Por favor! A gente já falou o nome da nossa prima várias vezes. Eu acho que o dono já sabe que ela é a nossa prima. Falou, tá! Eu morri! Ainda nunca vai esperar. Qual é a cor? É a verde! Passando a verde, recorrendo. O azul! Vai! Cali! Você me jogou! Eu não joguei ninguém, não! Eu só fiz ruim! Eu já jogo manigué! Yanda, me ajuda. Qual é a cor? Melhor, né? Verde, azul. Verde, azul claro. Não, eu já passei disso. Verde, azul claro. Essas cores, mata? Mata, né? Eu vou encontrar isso. Não! Eu conto uma outra coisa. Vai, passei! E ela não tira aqui. Não, eu já caí. Pô, cara, pera aí. Não vai dar, não. Eu já dei muito boa, cara. Nós somos o meu acostumado no meu quarto. A gente tá fazendo vergonha. Vai colocar coisa? Pô, cara, eu acho que eu vou. Não, eu não vou jogar aqui ainda mais, não. Tá muito engraçado. E eu nem peguei o checkpoint. Será que eu não peguei o checkpoint? Peguei o jeito. Falou, Yanda. Não, 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 não. Ai, desviu. Agora que eu vou que tu possa ver, esse, Yanda. Esse aqui vai ser impossível. Ai, ai. Esse aqui vai ser impossível de passar. É o início deles? E ele não passou nem não, né? Yanda tá tentando, ela não pegou o cheque de novo. Peguei! Não! Eu não peguei! Eu não peguei! Vai! Eu não pego o cheque de foda, velho! Vai uma foda invisível aqui pra passar? Não consigo cair. Como é esse jogo aqui? Eu não peguei o que é um... Tu tá onde? Tu de... Tô no começo. Como é que é? Eu tô aqui! Vai! Eu tenho que passar aí, ó. Pra mim, eu vou passar pra você aqui. Gente, agora filmando essa merda eu. É? Eu vou passar aonde? Nesses quadrados. Eu tava voltando, né? E o meu nome não tá conseguindo. Mas é esses quadrados rosas que você vê? Todos. Deixa você tocar nele, você mora. Tocar em quê? Nesses quadrados aqui! Ah! Eu tava voltando, velho! Viu? Será que é difícil? Eu consegui passar! Eu cheguei no rosto. Eu vou passar essa aqui. Vocês não cagam nem a daí pra trás. Ai, ele descobriu o truque! Como é que é o truque? Você tá ele correndo. Como assim? É, foi isso que eu fiz. Deixa eu ver, vai. Ih, mas ele... Não é assim! Ah, eu falei, homem. Esses são os minutos. Se você ficar parado com os minutos, contando os minutos... Como é que é? Pai, olha! Você tá metoponelinha, então já chegou lá no fim já. Tá, vai, passa, vai. Não vou passar nada. Eu vou fazer um hack. Eu vou pular pro outro lado. Fico. Fico pro lado da bolinha. Manu, ela já recebe lá no final. Ela tá voltando. Ela tá voltando na carne, pá! Eu fiz ela morrer. Eu fiz ela morrer. Melhor, você vai me atrapalhar nessa não, né? Você vai me atrapalhar nessa não, né? Você vai me atrapalhar nessa não, né? Eu vou puxar o teu pé enquanto você dorme! Eu vou também! Ela tá voltando na carne de pau, cara. Você vai atrapalhar... Não, ela vai atrapalhar assim. Vai queimbole! Aí mata ele. Aí ela... Aí ela... Aí ela... Vai, sobe os copos. Vai, sobe, sobe. Vai. Minha cabeça tirou no colo. Vale? É isso, 30 minutos. É ouço com a bola de proteção, né? Não. É porque você passa muito tempo. É porque você... 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 Não pode nem correr, só andando. Cara, eu não encostei. Eu só encostei nos seus copos. Meu copo tá envenenado. Eu quero até aqui. Sobe. Ai, como... Nossa, minha. Não vi agora nenhum. Não errou até lá no final. Não, eu fiquei espalhando. Eu acho, né? Deixa eu ver. É, tá querendo voltar. Por favor. Quase! Vamos se acalmar. Vamos se acalmar. Vamos se acalmar. Por quê? Meu Deus, cara. Não, não. Não dá pra jogar. Essa aqui tá muito difícil. Como é que eu não posso? Que, cara? Tudo é... Tudo, tudo, tudo. O que é que eu estou? Cara, olha. Ai, ela chama pra outro jogo. Pausa aí. Vamos pra outro jogo. Mesmo gravando. Não, cara. Vamos sim. Galera, curtir o amo aqui. Pegou um chapéuzão legal. A gente paga o Robux. Nele? Não, amigo. Não! Não pagamos? Não, eu caí do pote. Foi 500 Robux. Foi mal, companheira. Um reporra já perdi o chapéu. É robótica aí, mas de 500 Robux faz isso. Eu ainda tô com o meu chapéu. Eu perdi meu chapéu. Vou falar a verdade. Tá no início do jogo de gar... Tá no início do jogo de garça. Por que que nem? E você vai se explodir, que eu não tô nem aí. Eu não tenho dinheiro. Nós somos um pobre mesmo. E, gente, deixe muito like se vocês gostarem. Ai! Não, o que eu falei? Não pede pra deixar like. No vídeo do Eguiôs. Se você quiser mais vídeo de Eguiôs. Se você só não quiser, não deixa like. No de Eguiôs? Não, menina. Vamos pedir, por favor. Like é muito bom. Então deixa um comentário assim. Eu quero mais. Eu quero mais Eguiôs. Não, só pede mesmo. Só pede mesmo. Fala o que você quiser. O jeito de pedir não é pedido. Se nós quisermos, não faz mais. Tá entendendo? Não, mas é porque ninguém nunca pediu. Mas se uma pessoa pedir pra nós fazer um jogo num vídeo... Eu estou ali que eu vou começar a gravar muito. E eu quero mais. Eu tô na cola de uma chapeuzinha que não morreu até agora. Ela já jogou esse mapa. Eu já joguei. Eu já joguei. Eu me lembro desse mapa. Ela já jogou. E eu já joguei. Não! E eu já joguei esse mapa. Eu já joguei ele. Você se lembrou, não foi? Aham. O difícil é... O difícil é... Ponte roxa! Cara, na Ponte roxa todo mundo morre. Eu não morri não. Eu consigo passar direto. Eu já passei. Não! Não! A gente nunca gravou. Vamos ficar esperando. Vamos ver esse pipoca. E... E andar aí. Porque nós vamos tão fodidos. Cara, já tá no outro lado. Mas eu não sabia do chapéu. Eu já sabia. Juro que morri não sabia. Ó, ó. Gente, faltou... Vamos começar. Vamos começar no Pula Pula. Macarrê, le calentena. É muito difícil esse daí, eu acho. É, não. É fácil. Achei ele fácil. Vem, onde é que anda atrás? Onde é que anda ali esperando nós? E eu aqui no Laranjo? Menane. Menane. Essa é pra mim? Vai lá, Laranjo? Esse aqui é fácil. Tá bonito. Pisa. Fica parada aí. Ela vai tentar voltar a ficar esperando. Não vai nem. Ela vai achar que eu sou ruim pra cu. Eu sou ruim. Você é horrível. Depois vamos jogar um vídeo no meu piscito. Tô com saudade. O meu piscito é ruim de gravar. Deixa eu subir a torre. Eu acho legal. Não é difícil. Agora vamos passar essa daqui. É porque eu provo que eu sou legal em alguma coisa. E anda a raiz só com a cara e pau, olhando pra nós, cara. É que ela acha, poxa, como não vai passar, não? Poxa, cara. Ô, velho. Ela fica muito na frente. Ela já sabe, vou lá pra cunha. Eu tô viciando no Minecraft, entendeu? É, e aí, pra nós, o jeito que você anda no Minecraft é diferente. Então, pra você, fica muito difícil. Passei. Caramba. Eu não vou passar, não, viu, anda? Você vai tentar escolher, né? Ela vai esperar que ela... Eu sei qual é. Eu sei qual é. Porque eu tô no tuc da câmera. Eu vou esperar. Eu não vou dar, não. Eu não vou dar, não. Eu não vou dar no tuc da câmera, não. Eu não vou dar, não. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Depois vamos jogar meu psíquio. Pronto, agora sim. Oi. Esse daqui, pode vir. Eu sonhei um pouquinho desse. Tuc da câmera. Tuc da câmera, ó, azul. Que ano? Ela morreu, calma aí. Ela deu pra gente. Vamos mudar pra mim. Agora vamos esquecer ela, né? Não, calma aí, espera ela. Não, me canta, me caninhando. Calma, calma. Não! É qual? É o rosto. É o... Não, velho. É o verde escuro. É o verde escuro. É o verde escuro. Parece... É aquele verde muso. Uh, morre... Nossa, eu... É... Morri. Morri, velho. Morri. Ela morreu? Morreu. Ela foi pra algum canto. Ou ela passou, né? E deixou a gente lá atrás. Não, ela esperou. Eu aqui... Ou alguém chamou ela na casa dela. É. E aí ela... Ela tá indo? Hoje à tarde eu vou na casa dela. Como é que é? Eu me derrido. Quase que tu me faz cair. Como é? Eu posso me derrido. Como é que é? Eu não posso me derrido. Ah, vai não. Vai não. Vai não. Posso ir. Domingo. Vou sim. Vai não. Posso ir. Vai não. Vou sim. Não vocês decidir vim pra cá. Eu vou esperar, tá? Para. Para. Para de você mostrar. Você mostrar? Eu só tô mostrando que eu sou foda. Se você é bom. Eu já tô mostrando que eu sou foda. Se você é bom, eu sei. Eu já tô mostrando que eu sou foda. Entendi. Vocês tão indo aí? Legal. Eu só ir. Tá. Não, não, não. É tranquilo pra passar o passeio primeiro. Eu travei. Tu não viu, não? É mesmo, mano. E se tu ficar? Não, não tá com o carro nem mais. Tá vendo só que eu trago isso? Ianda, tem aqui! Tá, véi. Eu tô passadinha. Ela tem que ir. Ianda! Vê se é que ela tava atrás de você. Vê se é que ela tava junto com você. Não tá não, véi. E ela... Ela não sai passando, véi. Eu nem tinha ouvido essa rama lixa aqui. Eu nem tinha que ouvir. Vocês tão indo? Eu tô tentando passar ela, né? Porque ela tá tentando... Não, eu vou ficar parando. Não, eu vou ficar parando com a pessoa. Espera. Porque aí ela espera. Calma, eu vou olhar pra trás e dizer... Gente, cadê vocês? Aí você vai falar... Não, eu tô aqui. Eu tô esperando a minha irmã. Perdão. Aí vai esperar. Me espera, véi. Só faltou um. Minha cabeça tava aqui, ó. Ela já passou de todo, pô. E o ruim que ela tá com aquela merda do chapéu ainda. Tá. Não, tá não, tá não. Ela não tá com o chapéu mais, não. Mas não, será não? Não, eu vou ensinar a gente ainda com o chapéu, véi. Não, aí eu vou ficar foda. Aí você foda. Aí eu vou dar uma corrente, mãe, pra corrente do mundo. Quem? Se ela não morrer, eu vou ver. Ela não tá com o chapéu. Tá com o chapéu. Tá não, tá não. Acabou. Ainda bem que aquele chapéu foi em banjo. Chapéu duzinho. Mano, mas ela ficou até... Quase caí, quase caí. E anda morra, e não deixa ir aí. E anda caiu, e eu sobrevi. Eu passei. Bateu. Minha cabeça bateu no checkpoint. Tá certo. Eu bati no checkpoint. Eu bati no checkpoint. Eu bati. Ó, pessoal, qualquer parra da pessoa bateu no checkpoint. Conta como você expõe. Minha cabeça bateu lá. Olha que felicidade. Tem vídeo. Tem vídeo, tem vídeo. Tem vídeo. Caraca, velho. Tem vídeo, tem vídeo. Minha cabeça bateu e voltou. É, mas é calma. E eu tô tentando passar no mínimo pra vocês. É mó fácil. Vocês não. Tô subindo, velho. E a rétta subindo? Isso, pera. Como assim, cara? Epa, epa, epa. Esse daqui some, esse daqui some. Esse daqui some, velho. E anda, e anda, e anda, e anda. Calma, e anda, e anda, e anda, e anda, e anda. Você tá me voltando, eu não vou ficar tão triste. E anda. Ah, a morte tá abertinho de mim. Funda. Passei. Checkpoint, passei, bate. Oxê, tem o fim, é? Que fim é esse? Vocês não... Eu sei, da escada e diante, não tem mais nada. Da escada e diante, não tem mais nada. Não, eu tô certeza. Menina, da escada e diante. Cala a boca! A escada é super... Ah, tem de pular pro... O laranja? Ah, mas me espera, velho. É, pular pro laranja. Sei lá, isso não for. É, pular pro laranja. Não, não for um pouquinho. O laranja, cara. Eu tô dramatizando, papai. Vocês não me esperam? Eu não espero? Quem espera? Quem não espera é a Ana? A gatinha. Piripi, piripi, piripiripiradinha. Eu tô dizendo que você passa de Ana. A Ana tá atrás de mim. Minha cola, Maliane. Entenda! Ela caiu! Eu só queria ficar comendo com vocês. Maliane, eu vou... Eu vou... Vai. Tchau, Miola. Não, eu não desisto. Eu tô parado, cara. Não, não só com o meu. Ela vai passar, mas por mim. Ela passa. Eu não vou mexer, não. Cadê tu? Onde é que tu tá? Tô naqueles laranjas. Eu vou esperar. Se ela passar, por mim. Digo que não deu um vídeo bom. Como é que eu tenho essa... Não passa, não. Já tem 21 minutos. Não passa em nada. Fica parado aí. Só tem 21 minutos. Vamos acabar logo? Não. Tendo acabar, eu parco. Mas vai aí uma hora o vídeo. Ninguém vai querer assistir. Maliane, não. Tem vídeo de 80 minutos. E mais de uma hora que a gente tem um crise. Ela tá gostando, ela tá dando a linha. Quero postar aquele vídeo. Tô passando. Eu quero postar aquele vídeo. Eu não vou postar, não. A minha, Andra nem vai assistir. Por mim, não vou postar, não. O celular é meu, eu vou apagar e não quiser. E aí, Andra? Me dá, me dá, me dá. Meu Deus, cara. Sai, sai na escada aí. Tu tá... Eu passei de você? Não. É aqui em si, depois da escada. Nós estamos aqui. E aí, bom dia? Oi. Não! Eu vou deixar ela passar sozinha, cara. Ela já jogou esse parkour uns 89 milha... Ela já jogou esse parkour... Eu tô meio cair lá. Ela já jogou esse parkour uns 89 vezes. É, pra ela agora é brincadeira, velho. Ela é brincadeirinha, mas nós não. Nós estamos vincendo o mano com a EFT, Andra. Não, não. Não, eu vou... Eu vou sair de novo. Então é isso, galera. Não, eu vou terminar. Jesus gosta de tu muito, então. É isso. É, eu vou acabar o vídeo mesmo. E aí, nós vamos finalizar.